A galera mais jovem não consegue entender por que a nossa geração gosta tanto dessas músicas antigas como, por exemplo, essa. Bom, eu vou explicar o porquê que eu gosto. E quando eu escuto essas músicas me remetem a uma época maravilhosa da minha vida. Uma época onde a gente não tinha tanta chatice. Não existia internet, mas a vida não era nem um pouquinho monótona. Bom, eu sou de uma cidade do interior, onde não tinha muita balada. Na verdade, o que se tinha eram vários bailões e no intervalo a banda ia descansar e colocava essas e outras. Mas tinha um bailão ou uma festa que chamava-se Garota Verão. Aí nós íamos pra lá porque o som misura só tocava dance. E aí tocava essas e outras. Todas as cidades tinham uma eliminatória. Escolhia uma Garota Verão, depois ia pra uma semifinal. E depois as melhores ou as escolhidas e um pra cá pão da canoa. E lá tocava. Não existia divisão como existe hoje. E se tivesse qualquer problema, se resolvia facinho. O que tinha mesmo era passinhos. A galera se reunia no meio da pista, geralmente um ginásio de esportes, e fazia um passinho. De vez em quando dava uns bafafá. Mas já se resolvia tirando um lá pra fora. No outro dia a galera se reunia de novo pra falar do que tinha acontecido no bailão ou na nossa balada. E geralmente alguém vinha e abria o porta-mola de um Voyage, de um Fusca, de uma Brasília, e tocava. Concorda aí se você teve algo parecido com a minha infância. Aquele abraço!